Olá Brasil, oi Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, hoje é dia 11 de março de 2021, hoje é quinta-feira, a partir de agora você participa aqui junto comigo através do WhatsApp que é o 997824426, é o número que o Josué já colocou aqui na tela do Jornal da TV SBN, você interage, envia aí as reclamações do seu bairro, da sua rua, fique à vontade, está certo minha gente? Bom, você vai se inscrever também aqui no canal, no canal da TV SB Notícias, vai compartilhar aqui o nosso programa de hoje para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis. Clique no sininho e ative aí para que nós possamos notificá-los sempre dos novos vídeos, tá bom? Olha, IPTU já, carnezinho já está chegando em várias residências aí, ai, 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 hein? É, não é fácil, né gente? O brasileiro é assim, né? Estamos passando uma situação tão difícil e só que os impostos, os tributos, as taxas, elas não param, infelizmente. Eu acho que as nossas autoridades maiores aí tendem que olhar um pouco mais aí para as pessoas, né? num momento tão difícil que nós estamos passando. Mas fazer o quê, né? Se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Olha, em virtude do avanço da pandemia, Santa Bárbara do Oeste vai contar agora com mais um reforço para o enfrentamento do vírus. É, lá no anexo do pronto-socorro Afonso Ramos. Já, já essas e outras informações aqui do Jornal de hoje. Até já. Trajeto Caminhões e Pesados Multimarcas tem caminhões truco e toco, cavalo mecânico, carretas, ônibus e micro-ônibus, vans, tratores e implementos agrícolas, também carros para aplicativos. Linha de créditos especiais para caminhoneiros, produtores rurais e motoristas de aplicativo. Liberamos créditos, mesmo para pessoas negativadas, mediante alienação de bens. Muito bem, vamos começar com essa informação. Em virtude, então, do avanço da pandemia em todo o país, Santa Bárbara do Oeste conta com mais um reforço para o enfrentamento do coronavírus, o Covid-19. O município disponibiliza uma nova ala de atendimento a pacientes com sintomas da doença no pronto-socorro Afonso Ramos, assim como é feito aqui no Edson Mano. Preferencialmente, os moradores lá da Zona Leste, né? Essa nova ala vai atender, vai oferecer leitos clínicos, sala de espera, soroterapia, classificação de risco e consultório médico exclusivo para os casos com suspeitas de síndromes gripais. A mesma estrutura, como eu disse, que também é disponibilizada aqui no anexo do pronto-socorro o doutor Edson Mano na área central aqui da cidade, né? Então, tá aí o avanço da doença, é muito difícil, a gente sabe, leitos de UTI praticamente é tudo, né? Todos lotados, 100% de ocupação e isso preocupa muito o nosso município, né? As pessoas que estão aí lutando contra o Covid-19, né? Então, esse novo anexo, agora lá no Afonso Ramos, esperamos que não atenda ninguém, né? Mas se precisar, com certeza vai poder acolher muita gente, né? Uma fase, você vê, fase vermelha que nós estamos enfrentando, comércio tudo fechado. Olha aí, hein? É de tirar o pica-pau do ouquim, tá difícil mesmo para todos nós. Bom, como se não bastasse a dificuldade financeira também, né? É do comércio, é da indústria, né? Se o comércio não vende, a indústria não produz, e aí o brasileiro tem que pagar, não sei de onde que vai tirar, mas infelizmente tem que pagar aí as taxas impostas no nosso país, né? Um país que poderia ser de primeiro mundo, né? De primeiro mundo. Com tantos recursos que o governo federal, estadual, municipal, recolhe de nós, isso, cidadãos brasileiros. E a primeira parcela do IPTU aqui em Santa Bárbara do Oeste vai começar a ser paga a partir do dia 20 de março. Isso, 20 de março, pagamento da primeira parcela única, tem desconto de 10%, contribuinte também pode efetuar o pagamento de maneira parcelada, só que daí sem desconto, em 10 parcelas com vencimentos no dia 20 também, de março até dezembro. Foram emitidos 76 mil carnês, são 76.500 carnês e a expectativa de arrecadação é de mais de 48 milhões de reais, né? Qualquer informação, 3499-1023. 3499-1023. Se você tem dúvidas aí sobre o IPTU aqui em Santa Bárbara do Oeste, hein? Vamos que vamos! Vamos lá, Brasil! Ah, mais um caso, é isso? Aqui, tá aqui no Edson Mano. Puxa vida, olha. Familiares da dona... Como é que é o nome dela? É a dona Maria de Fátima Telida Silva, 63 anos. Ela é moradora do bairro Planalto do Sol, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Familiares estão apelando às autoridades do município por uma vaga na UTI. Ela está internada aqui no Edson Mano. Vou te contar, contar pra você o que que acontece, o que que aconteceu. A filha dela, a Deise Correia da Silva, que é filha da dona Maria de Fátima. A Deise, ela tem 32 anos e ela entrou em contato aqui com o SB Notícias porque a mãe dela está entubada aqui no Edson Mano com 75% dos pulmões comprometidos. Ela tem diabetes, está em coma, tem hipertensão arterial e, segundo a filha, a mãe passou alguns dias com sintomas e foi lá, procurou o posto de saúde do Jardim Europa. Aí o médico falou, não, você toma essa medicação, ela voltou pra casa, só que na segunda-feira, de segunda pra terça, ela não se sentiu bem, a situação foi piorando, se agravando. Ela passou mal e teve de voltar ao atendimento médico. Foi aí que ela veio pra cá, pro Edson Mano, onde ela ficou internada, está internada. Então nós pedimos aqui, pela misericórdia, a transferência da dona Maria de Fátima Telida Silva, de 63 anos, está lutando contra o Covid, não tem vaga, não tem UTI, e aí está aguardando aqui no pronto-socorro Edson Mano. Minha gente, estamos passando um momento difícil, isolamento total, distanciamento social, uso de máscara, uso de álcool em gel, precisamos, precisamos ter todos os cuidados. Tem muita gente aí fora que não está respeitando. Essa brincadeira aqui não é fácil, essa situação não é brincadeira, na verdade é uma situação que requer seriedade, não é brincadeira o que nós estamos passando aqui, não só em Santa Bárbara do Oeste, mas o país todo, planeta todo, está aí clamando por vagas de UTI nos hospitais da nossa região. Estamos prestes, infelizmente, esperamos que isso não aconteça, mas temos várias cidades da região que já estão prestes ao colapso, isso é muito grave. Ontem teve o pronunciamento do governador, relatando que vão ser instalados mais 11 hospitais de campanha na nossa região e a gente até faz o apelo aqui, para o prefeito de Santa Bárbara, para a Secretaria de Saúde aqui do município. Você veja bem, a Unimap, ela já não atende mais ali aos cursos, né? A Unimap, nesses últimos dias, anunciou a desativação do campus aqui em Santa Bárbara do Oeste e lá ficou o anexo do atendimento ao Covid, ao tratamento de baixa complexidade. O porquê não, no local como aquele, agora ampliar o atendimento, ampliar ali o atendimento no prédio, no campus ali da rodovia, né? E que é muito grande, né? O suporte, né? As salas que já tem lá poderiam ser usadas para a ampliação do atendimento, pelo menos aí da Covid-19. A Maria Madalena Brito, um abraço para você, Maria. Ótimo dia, tá falando amigo. Bom dia. Maria Aparecida, Dircinei Rodrigues Cruz, Shirley Romualdo e a Maria Aparecida tá falando misericórdia de nós. A Kátia Oliveira. Oi, Kátia. Um abraço para você. Obrigado pelo carinho. Se você tiver uma situação, entre em contato com a nossa central de jornalismo através do 997-8244-26. O pessoal tá aqui empenhados para receber a sua denúncia. Eu quero mandar um abraço a você que nos acompanha. Agradecer aqui ao Josué, toda a nossa produção. Mandar um beijão aqui para o meu filho Nicolas, que ele foi corajoso hoje, hein? Ê, Nicolas, hein? Não chorou, hein? Tirou o sanguinho para fazer um exame de sangue e você é ponta firme, hein, meu? Aí, Laia. Ó, papai te ama, viu? Beijão no seu coração. E amanhã nós estaremos de volta, amanhã é sexta-feira. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo.